Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre algumas novidades, tá, cara? Que foram disponibilizadas sobre o iFootball 2025, algumas, acho que são as primeiras novidades oficiais que podemos considerar sobre as mecânicas do jogo, sobre gráficos, sobre licenças. Vamos falar aqui rapidamente, supondo repassar sobre elas aqui nesse vídeo, tá, cara? Então lembrando, desde o começo, clica no gostei aqui abaixo, deixa o seu like aí que é muito importante, tá, cara? E lembrando que aqui na descrição você terá acesso aos patchs mais recentes. Se você quer jogar o patch 2025 com Master League 100% atualizado, aqui na descrição terá as versões mais recentes do patch do Gogs, do Option File, pra você que joga nos consoles. Então dê uma atenção que vale muito a pena, tá, cara? E também se inscreve no canal, porque aqui você vai acompanhar todas as novidades e informações acerca dos novos jogos de futebol que estão pra sair em breve, tá, cara? Todos os jogos aí que estão pra sair já nas próximas semanas, você irá acompanhar tudo aqui no canal, inclusive todas as gameplays você verá aqui todo o pertempo, tá, cara? Se inscreve aí. Vamos que vamos, porque de ontem pra hoje o Renan Galvani disponibilizou algumas novidades interessantes que foram liberadas no site oficial da Konami, também na página oficial do Palmeiras, que diz a proposta sobre o novo jogo, tá, cara? E vamos repassar aqui por algumas dessas novidades, que eu particularmente achei todas elas bem interessantes, né, rapaziada? Todas elas bem interessantes que vão sim, vai sim ter um peso, querendo ou não, no jogo. E eu acho isso de extrema importância, né, cara, a gente destacar aqui, porque é sempre tantas notícias ruins, tem sempre tantas coisas que são retiradas do jogo, então temos que dar um destaque para novidades, né, rapaziada? Para coisas que são introduzidas. Primeiramente, vamos falar o que muitas pessoas já sabem, o que a gente já tinha adiantado pra vocês há um bom tempo, que segundo a informação que já tinha saído do Durandu já há alguns meses, que o Palmeiras estaria licenciado. Tinha aquela expectativa que chegasse através de alguma atualização, isso não aconteceu. E agora a Konami veio e anunciou essa parceria com o Palmeiras. Então eles liberaram um trailer, um bate-papo com os jogadores, e anunciou sim esse licenciamento da equipe do Palmeiras. E eu acho bem legal esse licenciamento, que já era algo que nós já sabíamos que chegaria, porém é a torcida do Palmeiras há muitos anos, né, cara? Eu não tenho o direito de poder jogar com a sua equipe no jogo, já que há muito tempo ele vinha como São Paulo, barra funda, barra fundo e tal. E não tinha a presença do Palmeiras, né, rapaziada? Agora sim, a partir do 25, não sabemos de que forma, né? Até porque, pra muitas pessoas se torna algo insignificante, já que não tem muito uso, principalmente pro público do offline. Porém, o Palmeiras estará licenciado, com direito a escudo, né, rapaziada? A uniformes, a presença dos jogadores licenciados também, que essa licença vai trazer. Ainda resta dúvida se o Allianz Parque também irá figurar dentro do jogo. No primeiro momento, já saí da informação de que essa parceria não inclui o estádio do Palmeiras, porém o estádio do Palmeiras já apareceu, algumas versões atrás, e poderia aparecer no 25, né, rapaziada? Foi dito também que a Konami teria tentado uma parceria, uma espécie de parceria, com o Ender, que pra ser um dos garotos propagandas do jogo. Enquanto ainda assim, ele estava no Palmeiras. Você sabe que há muito tempo já temos esse contrato firmado, já há muitos meses eu trago pra vocês, e a Konami teria tentado um contrato com o Ender para ser um dos garotos propagandas ali, e realmente é bem da hora, hein, cara? Ah, mano, mas ele está no Real Madrid agora. Não seja por isso, né, cara? Você lembra que o Messi jogava no PSG, que é exclusivo da eSports, e ele era um dos garotos propagandas do Wii Football, assim como o Neymar também foi quando jogava pelo PSG. Só que, é claro, eles faziam as campanhas com aquela camisa especial da Konami, e a Konami procurou o Ender para ser um desses garotos propagandas. É a possibilidade pode ser que aconteça, né, rapaziada? Já que na última atualização tivemos a face do Ender chegando licenciado no jogo e tal, muito da hora, muito bacana, já com um novo show de cabelo, achei bem sensacional. E eles estão liberando algumas campanhas com algumas cartas que ainda estão a ser reveladas, só que claramente em uma delas você percebe sim que se trata do Ender, né, rapaziada? Em uma dessas campanhas. Então vai ser bem legal, o Ender é um jogo que está muito em alta, né, cara? Está muito em alta, chegou com tudo no Real Madrid, então se a Konami conseguir esse licenciamento e tal, transformar ele em um garoto propaganda do jogo, com certeza vai ter muitos resultados, hein, cara? Vai ter muitos resultados, porque o Ender está bem em alta no mundo do futebol, seja pelo futebol, seja pelos memes, seja lá o que for, né, galera? E também tivemos algumas mecânicas novas que irão chegar no E-Football 2025 ou E-Football 4.0. Veja como quiser que será essa atualização do 2025, da nova temporada, entre aspas. E foi dito que também teremos melhorias gráficas, tá, rapaziada? Melhorias gráficas que seriam essas, Manoel. Essas melhorias gráficas, essas melhorias gráficas seriam coisas bem pontuais. Seriam coisas bem pequenas, que realmente vocês jogando, de fato, vocês não conseguem perceber com tanta clareza, assim, mas terá alguns ajustes que com certeza serão algo que ajudará um pouco mais no polimento, tá, nas texturas dos jogadores, aquilo para sempre estar melhorando ainda mais a qualidade, né, cara? A qualidade do jogo que se apresentar de uma forma um pouco mais clean. E isso eu acho sensacional, hein, rapaziada? Isso eu acho sensacional. Aqui também teremos novas animações de goleiro, tá, galera? Terão novas animações de goleiro, diz propósito sobre defesas e tals. Então os goleiros receberiam essas novas animações que chegariam ao jogo, que eu estou muito curioso para ver, porque provavelmente ali nos dias anteriores, quando sair um trailer, quando sair algumas imagens oficiais do jogo, poderíamos estar tendo mais detalhes sobre quais seriam essas novas animações. Talvez seja do goleiro, talvez também tenhamos algumas outras, seja na finalização e tals, que eu acho que sempre tudo, toda chegada, todo conteúdo é sempre bem-vindo, né, cara? Então foi de que teremos novas animações do goleiro, quem sabe uma melhora nele também, né, cara? Novas cenas, novas cenas que são colocadas na partida em si e tudo mais, novas animações, e, cara, novas cenas sempre seria bem-vindo caso tivéssemos a presença da Master League, né, cara? Eu sempre vou bater nessa tecla, seria muito da hora, né, cara, a gente ter recebido todas essas novas cenas e tal com a presença da Master League, seria muito bacana, mas infelizmente nós não sabemos, mas a tendência é que talvez não role, né, cara? Também teremos uma melhora na luz do jogo, uma melhora na luz, na iluminação por si só, então o jogo terá um aspecto, assim, um pouco mais bonito, principalmente à noite, né, aparentemente. O que me incomoda ainda é o estilo da iluminação, não só no eFootball, tá, rapaziada, mas no UFC 25 também. A iluminação que se transparece nos jogadores, no UFC me incomoda ainda mais, tá? Como a sombra pega no rosto dos jogadores e tal, o cabelo, os pelos ficam bem zoados na sombra, e o UFC me incomoda ainda mais, por incrível que pareça, nova geração, e aparentemente o 25 não melhorou isso, mas a iluminação do jogo por si só será melhorada, tá, galera? E por último, também teremos uma nova jogabilidade, melhorias na jogabilidade, isso é um conteúdo, isso são basicamente todos os conteúdos que vocês verão de cara sendo melhorados no eFootball 2025, tá, cara? Então teremos uma jogabilidade melhorada, não uma nova jogabilidade, não totalmente refeita, mas também terá alguns pontos que serão melhorados, tá, galera? Então, mano, realmente bem interessante, né, galera? Bem interessante. É claro, essa toda a expectativa, todo o hype da rapaziada por ver esses conteúdos, mas como eu já estou adiantando para vocês, não espere que vocês vão jogar e verão, ah, o gráfico realmente está muito melhor, a jogabilidade realmente está muito melhor, porque senão são vestidas bem pequenas, né, rapaz? Mestidas bem pequenas, e infelizmente o eFootball daqui para frente estará neste modelo. Mas aí, deixa nos comentários as suas opiniões sobre essas tais melhorias, né, cara? O que você pensa sobre tudo isso? Eu cuido por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima, e falou!